Desde a década de 1990, o streetwear japonês gira em torno do distrito de Harajuku, ou algo parecido com isso, né? Harajuku. Que é o berço de marcas como BAPE, Undercover, Double Taps e também a marca que é tema desse vídeo aqui, a Neighborhood. E toda a vizinhança que percorre. Com certeza, toda a vizinhança da Neighborhood. Bom, não é novato aqui no canal, mas a gente ainda tem muito o que falar dela e de suas criações, assim que a nossa vinheta passar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Zikersberg aqui no YouTube. Pra quem ainda não nos conhece, prazerzaço, eu sou o Gerson. Sou o Felipe. E hoje nós vamos falar sobre a marca fundada em 1994 pelo Shinsuke Takisawa, ou algo parecido com isso, desculpa pelo meu fraquíssimo japonês, a marca é a Neighborhood. Ela é basicamente a síntese de hobbies e gostos do seu criador, que passaram, ou passam ainda, né? Pelo motociclismo. Vrum, vrum! O punk britânico. Não sei como o punk fala. Yeah! Anarquia! E o estilo conhecido como americana. E aí parte disso pode ser enxergado, claro, nesses novos frutos dessa parceria com o Adidas, onde o solado do NMG S1 serve de base pra dois tênis bem interessantes. Um que eu acho muito legal, um que eu acho maravilhoso. Que estão encaixotados aqui e a gente vai abrir a caixa e mostrar pra vocês sobre o que a gente tá falando. Bora mostrar porque tem coisa diferente aqui. Música 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 A história do Adidas NMG, ela já é bem conectada com a da Neighborhood, né? Em várias ocasiões desse encontro entre as marcas, o NMG R1 foi o alvo das criações conjuntas e esse passado parece ter um respingo na nova etapa dessa colaboração. Em 2018, a Adidas e a Neighborhood lançaram uma coleção composta por NMG R1, um I... 5923? I... 5923 é o nome? É isso daí certinho. Era Iniki, né? Iniki. Nossa! Bem lembrado. Era o Iniki, que, mano, foi um tênis bem da hora. E mais um daqueles que a Adidas solta, dá aquele gostinho de tênis da hora e depois recolhe, né? Mas eles tênis ficam bastante até, né? Pô, ficou dois tênis, eu acho, mano. O Iniki, acho que ficou se pôr até mais. E aí teve naquela Nevermade, ele com a sola 4D, lembra? Mas ele era meio foda. Bom... Eu acho que eles tinham uma parada. Eu achava que ele era muito inclinado e pra virar um indizáculo. Jogava pra frente. Eu tava muito, é. Mas eu achei muito bonito. Ó, então vamos lá. Ela fez o NMG R1, o Iniki, que na verdade ali ele ficou conhecido como I-5923, um Gazelle e um Shop Shop. Esse era da hora, hein? Shop Shop eu não lembro qual que era. Não lembro. Não lembro. A estética majoritariamente preta e branca da marca japonesa imperou em todos os tênis, mas o destaque aqui fica, obviamente, pro NMG. No toolbox do NMG R1, assim como na parte traseira do Shop Shop, foram aplicados gráficos que pareciam com dentes, com formas triangulares bem marcadas, né? Acho que, inclusive, é uma das marcas da Neighborhood, esses... Usam bastante. Eu já vi em outras paradas, né? E agora, cinco anos depois, esse mesmo visual, ele retornou aqui nessa geração mais atual do NMG, que é a S1, né? Aqui a gente consegue ver, inclusive, esses dentilhadinhos. Ali também, viu? Aqui você... Aqui você... Ah, pô, ele aparece aqui na tira. Aqui a gente vê que a Neighborhood trabalhou de forma bem diferente nos dois tênis, né? O que herdou os dentes, ele possui um cabedal aqui em Prime Minute, né? Que é o tricô tecnológico da Adidas. Quer falar desse daqui, Gigi? Bom, esse aí segue um caminho bem diferente, né? No roteiro tem bastante. O cabedal de cano alto e todo em camurço é totalmente inspirado pelos tradicionais mocassins indígenas da América do Norte. Isso pode ter parecido um pouco estranho pra algumas pessoas, mas é uma constante no trabalho de diversas marcas japonesas, né? É daí, acho que vem esse grafismo, né? Inclusive, de dentilhados, tipo... Me lembra alguma coisa tribal. Eu não sei se é exatamente dos nativos americanos, mas... Pelo menos dos matemáticos, né? Matemáticos. Que estudavam a geometria. Enfim, a Visvin, por exemplo, é uma loja nipônicas que mais explora esse tipo de estética nas suas criações, né? Mas a Mountain Research, por exemplo, também abusou disso em várias colaborações de anos atrás com a Mizuno. E aí esse tênis, embora não seja tão claro... Esse aqui, no caso, né? Nada claro. Essa inspiração... Essa inspiração dos triângulos, ele traz nas tiras. Esse tênis me traz a memória de um outro tênis da Adidas que fez bastante sucesso e barulho, mas falaremos daqui a pouquinho. Vamos falar... É, já? Sobre esses aqui? Vamos falar com detalhes agora, né? Bom, acho que a gente começou por esse e, pra mim, ele é o grande destaque dessa colaboração, né? Tipo, e é isso. Grande. Grande e destaque. Como o Gegê já falou aqui, ó, dá pra gente ver essas listrinhas, esses zigue-zague, esses dentilhados aí, como você preferir chamar. E pra mim ele tem bem cara de bota mesmo, né? Tipo, esse corte aqui, ele tem mais uma paradinha que passa por aqui. Me lembra bem, tipo, alguma coisa, tipo, como se fosse uma bota de cowboy mesmo. Com cheiro de mulher, com voz de mulher. Não lembi, não lembi o couture. Ó, isso que o Felipe falou do triângulo, dá pra ver aqui, ó, tirando a lista, a gente vê nesse peito do pé. É óbvio que ele traz, primeiramente, com mais destaque, assim, mais fácil de ver, essa cara de mocassim, né? Essa costura em cima do toe box e os pês-pontos que vem por toda a parte do cabedal aqui também, nos dois lados. Se um desse aqui caísse na minha mão, eu ia arrancar as tiras, hein? É? Olha. E aí eu ia usar ele como se fosse uma bota de cowboy mesmo. Pô, eu gosto da tira. Mas pra mim, olhando todo o contorno desse tênis em si e o fechamento aqui e tal, ele me lembra muito um Easy 750. A altura, né? O formato. A sinueta. A sinueta, se você apaga a luz e olha só pra sombra... Lembra, né? Lembra. Não, de verdade. Tem a tira mesmo, tem o zíper aqui na lateral. O zíper que, inclusive, lembra dos 750 que ele quebrava? Não, não lembro, não. Eu lembro que tinha um lance, assim, dos... O que eu lembro que quebrava bastante era os Firf God da Nike. Ah, então eu acho que eu tô com o fundinho, hein? Esse aí quebrou. E aí tem esse fechamento dessa fivela tão bonita, né? Então, ela traz aqui a tira de nylon com o triângulo, traz a fivelona, que é o feedlock, traz a outra parte aqui também, em triângulo, mas a tira, cara, ela traz um couro por baixo, muito foda, muito foda mesmo. E aí, dá pra gente ver, desse lado aqui, ela é como se fosse um notebook, e por dentro o couro encerado, né? Com o velcro. E essa fivela que é muito foda, muito bonita e fácil de fechar. O funcionamento dessa fivela é mó da hora, porque ela é meio que imantada, e aí quando você aproxima ela aqui, ela já vem encaixando, e quando você vê, ela tá travada. E é escrita, a Adidas Neighborhood, tipo, um detalhe, assim, não é um bagulho tão grandão, assim, tipo, porra, não tem três lixas no tênis, é muito foda. Ó, uma parada que é muito impressionante, que a Adidas tem caprichado muito, é nos interiores dos tênis. E esse daqui, ele tem uma camurça, quase que um interno de um couro mesmo, né? Só que não é a camurça, tipo, é muito foda. Mas, cara, todo o acabamento da parte de cima desse couro liso, assim, ó, que fecha o cano, é muito foda com o momento, o material todo é muito da hora. Tem essa parte de trás aqui, que seria o contraforte, mas ela é bem fofinha, que ela vem com uma espécie de enchimento aqui, então, se ela, de fato, não vai segurar a sua perna no lugar, ela serve pra dar esse volume maior no tênis, pra mostrar que ali é a parte traseira dele, e aí tem esse lado aqui, né, Adidas Neighborhood, Tóquio, por dentro também, Adidas Neighborhood, e aí aqui atrás, cara, tipo, escrito fincado aqui, como é, marcado, embaixo, embaixo relevo. Aí vem escrito aqui, a marca das três listras, né, puta, cara, assim, é, esse tênis é muito foda, muito foda. Assim, não tem tanta cara de tênis, embora a sola seja exatamente a sola do LMDS1, mas é muito, muito, muito foda. E aí, aqui embaixo, a sola tradicional, já cheia de trefoil, como era no Marathon, como o Alexander Ring já usou também, algumas coisas, mas vários outros modelos tem isso. É um tênis que eu calcei, esse é meu número. Fala do detalhezinho aqui, da franjinha pendurada no zíper, né? Ah, não fala aí. Eu acho bem da hora isso. Bem da hora mesmo. Bem bonitinho. Que é uma tirinha de cor, né? É, só um corinho pendurado ali, mas que já dá um charme. Então, eu calcei esse tênis, é meu número, é um 43, eu achei ele um pouquinho justo, ele não é tão justo quanto era o i750, que esse pegava muito no peito do meu pé, e eu pra dirigir, é onde faz o contorno ali, o fim da canela, o começo do pé, o tênis. É que ele tinha esse formato de bota mesmo, né? Tipo, que ele vem, tipo, já... Não tem nem muito na flexibilidade, então pra mim ele pegava bastante pra dirigir, principalmente. Esse aqui pega menos, é justo, e aí a sola, que é a mesma nos dois casos, exatamente a mesma sola, ela é bem alta, bem cheia de bust, bem fofona. Então, quando você for andar, ela vai dar essa balançada aí. Você sente ela assim, ó. Aí vamos falar do irmão mais baixo? Vamos colocar aqui pro ladinho. Ó, esse aqui, o Neverhood já fez o trabuste também, que parece com esses triângulos e tal. Eu acho que talvez seja o NMG S1 que eu mais gosto, esse aqui. Aquele da Remover é bonito também. Mas esse aqui eu acho... Você gosta por conta do grafismo? Eu acho que na hora que ele é todo preto, e aí acho que dá menos contraste no Prime NIT com a sola. Isso aqui. Porque eu acho que, na minha opinião, o problema do S1 é que ele nasceu tarde, assim. Muita sola. É um cabelão muito enxuto pra uma sola muito gigante, assim, pra ser contraste eu não gosto muito. Esse todo preto, ele disfarça mais isso, assim. Então eu achei bem da hora isso. E a forma, assim, é um Prime NIT com as linhas brancas aqui sem querer fazer algo super definido, tá? É uns pês-pontos mesmo que formam, tendo essa transição do preto com o branco. Ah, essa parte de trás aqui é muito foda. Muito da hora. Esse pontinho meio que solto também, acho mal bonito. E as listras, elas aparecem... Olha, eu não tinha percebido que era três listras. Então, três listras aqui atrás. E aí, as três listras aqui nas laterais, elas aparecem de forma quase como subliminar, tipo, um fumezinho, né? Uma parada assim. Uma aplicação sermafusionada, translúcida, preto, meio fumeio, igual o Felipe falou. Discreto e foda. E aí, pra falar em discreto, a etiqueta, né? Nesse pé aqui, a gente vê a linha branca só e por dentro o trifoil. No outro pé, a gente vê o trifoil por fora e por dentro a linha branca. Então, eles invertem tendo a mesma composição. A sola que a gente falou é a mesma coisa. Então, a marca das três listras aqui atrás, as inscrições do que foram as pecinhas plásticas dos primeiros do NMD, continuam as mesmas. Pros dois tênis aí, a solinha também, cheia de trifoil aqui pra todos os lados, fazendo às vezes de cravinhos, né? Pra ajudar o seu... Assim como o Marathon já havia feito e você já falou aqui. Exatamente. Assim, gosto bastante desse, mas esse tênis aqui é muito foda, mano. Não tem como ele não se destacar, né? É muito foda. Tipo, acho que por isso, pela qualidade dos materiais, mas principalmente pela construção dele. Óbvio que ele tem uma dose de estranheza enorme. É um bábulo que chama de atenção, não é mais esse que é grandão. Mas é muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Cavamento interno, externo, tudo impecável, assim. Então, vale muito. E aí, pra quem se interessou, se acompanha o Zingersberg nas redes sociais, deve ter visto na data do lançamento. E se queria muito, conseguiu pegar. O vídeo tá saindo depois do lançamento, mas foi lançado em 16 de junho e cada par custava R$ 1.299,99. R$ 1.300, né, Gigi? Pau e 300. É isso. Bom, informações dadas. Informações dadas. Temos o nosso review aqui sobre esse belíssimo tênis. Belíssima dupla, na verdade, né? Sim, belíssimos. A dupla que fez uma dupla. Ah, tem outra coisa também. Escreto o NMD branco aqui, ó. Isso é muito da hora. Porra. É tipo aquela galera que fez a tatuagem no beijo, né? Que sobe com o tempo, né? Tem que ficar refazendo sempre. Ai, que doideira. Enfim, é isso. Duas duplas, né? A Diras Neighborhood e os dois NMD, todos maravilhosos. Tem mais uma dupla aqui? Outra maravilhosa, é verdade. Três duplas maravilhosas. Muito bom. Então, assim como a Diras, três Lister, né? Três duplas. É isso. Fazendo ligações que não existem, né, gente? Ligações perigosas. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo daqui sem pular. Você pulou também, ok? Não tem tanto... Acontece. É, fazer o quê? Enfim. É isso. É o importante é você pegar a informação que você precisar. É, assina o canal, curte o vídeo, ativa as notificações, siga-se em todas as redes sociais, bebe água, protetor solar e cuidado com a chuva. É isso. Beijo, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.